Em Vila Velha, um outro motorista embriagado foi preso depois de bater em uma moto. Dani Carla de volta com esse assunto aqui do S1 e vai explicar agora pra gente ao vivo. Oi Dani. Ei Felipe, esse caso aí aconteceu pouco antes das 6 horas da tarde na avenida Jerônimo Monteiro em Paú. Nós temos imagens aí do local onde esse acidente aconteceu. O boletim da polícia militar não trouxe detalhes de como foi a batida. Disse apenas que o homem de 58 anos estava dirigindo um carro e bateu numa moto onde estava um outro homem, um marceneiro de 44 anos. Esse marceneiro teve ferimentos graves, foi levado para o hospital de urgência e emergência. O homem que dirigia o carro, que é um homem como eu disse de 58 anos, ele foi preso. Os policiais tentaram fazer o teste do bafômetro nele, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso porque a polícia disse que ele tinha sinais de embriaguez. O delegado Marcelo Nolasco, que é o chefe da Delegacia Regional de Vila Velha, pra onde esse homem foi levado, falou com a gente sobre o caso e disse que ele foi autuado por três crimes. Vamos ver o que ele disse. Uma pessoa dirigindo a embriagada, que já está errado por isto, ele colidiu em uma moto, causando lesões graves em um motociclista, e além disso nós constatamos que ele estava com a sua CNH suspensa desde 2017 e vencida desde o ano 2013. Então nem dirigir era para ele estar dirigindo. Muito menos embriagado e muito menos ainda colocando a vida de pessoas em risco. Ele foi autuado por três artigos, que foi a embriaguez ao volante, a lesão corporal em direção de veículo automotor, e ainda por estar com a habilitação suspensa e guiando. Não cabia fiança, foi encaminhado ao presídio. Pois é, vocês viram aí a explicação então do delegado Marcelo Cavalcante, explicando que esse homem aí cometeu três crimes e foi levado para o presídio. Felipe e Rafaela, realmente a gente fica impressionado com a cara de pau das pessoas. Esse motorista, conforme disse o delegado, em 2013 a carteira dele venceu e ele não renovou a carteira. Aí em 2017 ele foi flagrado dirigindo com a carteira vencida. E aí teve a carteira suspensa e mesmo assim continuou dirigindo até provocar esse acidente ontem. A gente espera então que esse motociclista se recupere o mais rápido possível desse acidente. Resumindo, tudo errado, né? Tudo errado e desde 2013, pelo que disse aqui a Dani Carla, nas informações que ela conseguiu apurar. Tchau Dani, até mais.